bom dia boa tarde boa noite para todos esse vídeo aqui é um pouquinho só para a pessoa ver a você que acompanha o resultado quer saber aonde qual cidade o candidato teve mais voto teve mais voto esse site e o poder 360 mostra e eu vou deixar o link na descrição para você acessar site você vai vir aqui ó vai rolar né até embaixo lula e bolsonaro se enfrentam no segundo turno você vem até aqui onde tem escrito aqui ó apuração completa clica vai aparecer aqui você vem aqui nessa uf de todos você vai para o seu estado ou vem aqui por exemplo minas gerais do estado de já se clica pronto você vem aqui escolhe uma cidade e o restante agora você vai na setinha na setinha do presidente você vai vendo então por exemplo selecione abadia dos dourados lua teve mais voto que bolsonaro e aqui vai aparecendo uma no mapa uma manchinha só não tem como ampliar tem uns que não vai aparecer a manchinha vermelha onde que a cidade só vamos dar aqui ó na setinha do teclado foi para a bater localiza aqui e aqui tem um tanto no caso tô vendo de mim mas você pode ver para qualquer estado não vai ter com que tirou minas e vai vendo abre campo a caiaca água meu você vai vendo e a lagoa albertina e alfenas e você vai vendo alfenas tá aqui ó no mapa mostra aqui nessa parte de minas gerais alfenas bolsonaro tirou mais votos lula tirou menos alfredas conseguiu uma cidade em pertinho aqui da minha cidade nem dá para ver no mapa o que ninguém quer lula ganhou com 57 bolsonaro com 34 por cento e assim você vai ver lá alma enara ao percata alpinópolis não é alterosa lula ganhou bolsonaro ganhou do lula e aí você vai tá ok eu vou deixar o link na descrição obrigado